É nóis, mas tem dois solos! Como é que você sabe? Tá parecendo aqui É nóis, mas tem dois solos Espera a gente se mata a raizão Porque eu tive o outro humano Ficando um arbusto Ficando um arbusto Eu sou parte É ele? Onde? Olá, cara! Um cara só Você tá vendo ele já? Espera Espera, não vai ainda não É para nós, cara Tem que esperar, vamos ficar together Mauro! O que acontece que você espera? Vitor Royale Vamos dormir 2 eliminations 2 assises 0 revivals Champion Ele tem que re-card ele Não, vamos dormir Não, vamos dormir Não, não Não, não Não, não Não, não É É É É É É E aí